O que é isso? Eu potei um cara aqui. WTF? Nossa! Vem afobado assim não, vem afobado assim não. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo. Vem tranquilo aí mano, vai ter isso. Vai ter isso, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo. 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 Deus, tudo bem? Vá, vou te matar agora! Vou te matar! Vou te matar! Vem! Vem, vem! Vem, velho! Eu tô, pô! Eu tô! Vem, velho! Tu não aguenta mais! Tu é fraco! Tu é... Tu nunca mais fala do meu pai!